Olá, muito bom dia pra você. O MS Record está começando agora de cara nova, mais dinâmico, mais próximo de você, telespectador, e com muita informação também. Desde já eu agradeço a sua audiência. Vamos ver alguns destaques dessa edição? Entre as notícias policiais, vamos à região do bairro Zé Pereira, onde os moradores passaram por momentos de medo nessa madrugada. Vamos ver as imagens. Assim que acordou esse homem aí, o seu Augusto foi surpreendido com tiros no portão da casa dele. E o jornalismo comunitário está cada vez mais fortalecido no MS Record e na edição. Hoje nós vamos a três bairros da capital. Um deles é este aí, o Cerejeira. Esse espaço que nós estamos mostrando aí, ó, um terreno que a população não sabe exatamente a quem pertence, está servindo de lixão para uma empresa muito conhecida aqui na capital e para moradores que também são oportunistas. Outro assunto que é destaque hoje, a saúde dos homens. Por que será que eles não gostam de ir ao médico? Esse, aliás, é o tema de uma campanha do Ministério da Saúde, que é um dos destaques do MS Record Primeira edição. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora, no novo MS Record. É segunda-feira, dia 11 de janeiro. Fique com a gente, já estamos no ar. Um acidente hoje, por volta das cinco e meia da manhã, deixou a BR-163 parcialmente interditada. A carreta, carregada com 32 quilos de raspa de couro, tombou próximo ao município de Coxim, a 243 quilômetros de Campo Grande. O condutor da Scania, Claudinei Rodrigues, de 39 anos, disse à polícia que o acidente aconteceu por causa do condutor de outra carreta, que teria forçado uma ultrapassagem indevida. Para não bater em outro veículo, Claudinei freou bruscamente. A carga foi arremessada na pista. O suposto causador do acidente teria fugido do local. A carga da carreta, raspa de couro, é matéria-prima usada na fabricação de gelatina, de chicletes e de cosméticos também. E agora nós vamos a um outro destaque do MS Record, num outro acidente também envolvendo carreta, e também na BR-163, perto do município de Coxim, um dos envolvidos não teve a mesma sorte. Por volta das 4 horas da tarde deste domingo, o veículo em que ele estava bateu de frente, violentamente, contra uma carreta com placas de Santa Catarina. O ex-vereador Júlio César Alves de Oliveira, de 35 anos, bateu de frente com essa carreta, conduzida por Sandro Vinícius e Perskoski, da mesma idade, 35 anos. O carro do ex-vereador teria invadido a pista contrária. Júlio César Alves de Oliveira ficou preso às ferragens, foi socorrido e conduzido para a Santa Casa de Coxim, mas não resistiu aos ferimentos. Já o condutor do caminhão, nada sofreu. Júlio César foi vereador em Pedro Gomes e atualmente era comerciante. E o fim de semana foi marcado pela violência também em Campo Grande, no bairro Zé Pereira. O morador foi surpreendido com um tiroteio na madrugada desta segunda-feira. As imagens foram feitas esta manhã pelo repórter cinematográfico Cleiton Bernardi. Vamos ver a reportagem com os detalhes. Vamos lá. Gusto acordou hoje com uma surpresa no portão da casa dele. As marcas dos três tiros são da violência nessa madrugada no bairro Zé Pereira. O aposentado, que mora aqui há dois anos, ficou assustado com o barulho. Outro dia mesmo mataram um ali, né? Se a gente vai sair aí, é perigoso, né? Sabe com medo um pouco, sem ser de casa. É, ué. Eu não saio, não. De noite, não. A cena de violência aconteceu na esquina da rua Seu Né com a Eduardo de Almeida. E um jovem saiu ferido. Luciano Bogado dos Santos estava sentado nessa esquina quando o homem passou em uma motocicleta e disparou cinco tiros. Um acertou o jovem, que foi socorrido e encaminhado à Santa Casa. Mas outro bairro da capital também sofreu com a violência nessa madrugada. Rodrigo Cano, de 30 anos, estava em uma festa no bairro Jardim Tarumã quando levou um tiro no abdômen depois de uma briga. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital universitário. Luciano aguarda cirurgia na Santa Casa de Campo Grande. Já Rodrigo Cano, que está internado no hospital universitário, foi operado agora de manhã. O estado de saúde dele é estável, mas não há previsão de alta. E uma outra tentativa de homicídio foi registrada nesta madrugada. Uma adolescente de 16 anos levou um tiro na perna no bairro Copa Vila 2. Ainda não se sabe o que motivou a tentativa de assassinato. A menina se encontra na Santa Casa de Campo Grande e espera por uma cirurgia. Agora nós vamos a outro bairro da capital, Rua Álvares, Fenteado, Danúbio Azul. Se você pensa em andar por lá, se prepare. Ainda mais se chover. Os moradores não se conformam com tanta buraqueira. O jornalismo comunitário da TVMS Record foi conferir a situação. Imagens de Wilson, meu garejo. Vamos ver. A rua que é de terra está completamente esburacada. E em frente à casa de Dona Maria, a situação é ainda pior. A cada chuva, o buraco vai aumentando e fica difícil passar pelo local. Eu fico uma hora com a sombrinha aberta esperando passar a chuva. Coloco uma pába para ver se eu passo. Muita água mesmo. Não tem enxurrada. Não tem como a gente entrar. Entulhos foram jogados pelos moradores da cratera. Seu Pedro disse que a prefeitura prometeu resolver o problema. Mas, por enquanto, nada perfeito. Fala que vier no bar e nunca vem. Na mesma rua, este morador improvisou uma passagem para o carro. Foi a solução encontrada para entrar e sair da garagem. O dia que eu fui sair aqui, eu fiquei aqui. Se não fosse o vizinho, eu vim me puxar. Eu não conseguiria sair do buraco. Esse bairro aqui é mais abandonado que tem. Nosso bairro aqui, ó. A assessoria de imprensa da prefeitura vai encaminhar para a Secretaria de Obras do município um pedido de cascalhamento para a rua mostrada na reportagem. Mas ainda não há previsão de asfalto. E se você, aí no seu bairro, também precisa que as ruas recebam o cascalho, pode ligar para os telefones 3314-3575 ou ainda o 3314-3576. São telefones da prefeitura. E se no seu bairro tiver algum problema, seja falta de asfalto, de iluminação, buracos, ligue para a nossa produção. Telefone é o 33483938. Nós vamos até o seu bairro fazer a reportagem. E ainda nesta edição, você vai ver, janeiro já está correndo. É hora de começar a pensar na lista de materiais escolares. Pais, fiquem atentos a essa notícia. O PROCON passou a manhã inteira hoje entregando as listas de materiais escolares para livrarias e papelarias da capital. É a primeira pesquisa do ano. E já no próximo bloco do MS Record, vamos falar sobre trânsito. Confira as mudanças no trânsito de Campo Grande. Duas ruas bastante movimentadas na região do Itaiangá terão sentido único. A medida da Agência Municipal de Transporte e Trânsito é para evitar um aumento no número de acidentes e melhorar a mobilidade urbana. Agora são 11 horas e 7 minutos. O MS Record volta em instantes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto